Gente, mais um vídeo aqui da Ipanema, ó, pra vocês verem, ela tá sem mecânica nenhuma e tá soldada nessa mesa, essa mesa ela deixa o carro totalmente no prumo, né, totalmente certo, alinhado, ela tá soldada aqui embaixo, aí agora vai ser feito Santo Antônio, pra que não torça a carroceria, já não tem mais nada dentro, ela tá totalmente pelada, entre aspas, não tem suspensão, tá vendo, e ela tá soldada nessa mesa, que essa mesa é o chão zero, tá vendo aqui, ó, então ela fica soldada aqui e é feito Santo Antônio, depois disso vai pra pintura, aí o carro fica pronto, então aqui é a construção do Santo Antônio, só pra vocês terem uma ideia de como é feito, e aqui tá nosso Ipanema, aí vamos depois fazendo mais vídeos e mostrando mais, vai ser a primeira Ipanema de corrida do mundo, se alguém souber de outra e puder colocar aí nos comentários, eu agradeço muito, porque eu não consegui achar nenhuma na internet ainda, não existe, não achei, se alguém achar uma Ipanema de corrida, puder postar um link ou uma foto, vou ficar bem grato, porque eu não consigo de jeito nenhum achar uma Ipanema de corrida, nenhum lugar na Europa, na Austrália, onde esses carros foram vendidos, não tem, tá bom? Obrigado gente, ah, e aqui é o Santo Antônio, dobrando os canos, aqui que tá sendo feito, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau!